Fala galera, meu nome é Reis Oliveira Estamos aqui no meu laguinho hoje aqui E eu vou mostrar pra vocês como que funciona o meu sistema de filtragem Tá bem sujo, porque já tem muitos dias que eu não limpo Como que funciona, o que eu uso na minha filtragem E é isso aí, vou dar uma manutençãozinha no meu lago Tá aí o laguinho no fundo aí pra vocês verem Vocês dão uma olhada, o laguinho aqui da Pirarara Vou tá filmando ela também hoje E é isso aí galera, bora pra mais um vídeo aí Hoje, limpeza de filtragem E os componentes que tem aqui na minha filtragem Que são poucos, mas ainda eu vou conseguir mais, valeu? Fala galera Minhas carpinhas tá aqui do lado querendo uma raçãozinha Hoje eu vim aqui mostrar a filtragem do meu laguinho pra vocês Aqui é uma reposição automática Fechei o registro aqui agora Porque eu vou tá dando manutenção no meu filtro Uma bomba de 9 mil litros Que é dividida por UV Pra aquela, uma cascata que tá lá no cantinho lá Vocês podem ver lá, tá? E essa bomba de 4 mil litros que é pra um gerador de ozônio Aqui tem uma espinha de peixe Que é pra captar melhor a água Daqui do tambor de filtragem E a minha filtragem é aqui, ó As flanjas é na flor da água Então a água entra por aqui, passa por aqui E aqui elas tem a etapa dela A filtragem eu só fiz em um Um compartimento só Mas Esse laguinho foi feito Eu não tinha muita experiência igual hoje eu tenho Porque senão eu tinha feito em dois estágios Deixando as bombas em um estágio Só, e só, né E essa filtragem aqui Só pra perlom Só pra escova Só pras mídias biológicas E a outra filtragem era só pras bombas, né Mas aí a gente Já fez o laguinho Eu não tô querendo desmanchar E é isso aí Aqui eu tirei o saco aqui, ó Que vocês estão vendo É saco de cebola As mídias biológicas Tá aqui dentro Eu não tenho mídia biológica Minhas mídias aí é É cacto de cerâmica Tijolo, brita E conduíde Mas eu não aconselho ninguém Se alguém quer fazer um laguinho Faça do jeito certo, né Coloque As mídias biológicas Adequadas que tem No mercado aí Não é cara E aqui eu tenho um pouco de aragonita Que é pra tamponar meu pH E é isso aí, galera Eu vou dar uma manutenção Olha o perlom O jeito que tava lá, ó Tava muito sujo Filtragem muito suja mesmo E é isso aí Vou dar um grau aqui agora Joguei um pouco de água Nas paredes aqui Pra dar uma limpada A própria água do lago Vou dar uma limpada Nas bombas Tirar um pouco desse excesso de água E aí no próximo vídeo Que eu vou fazer aqui Eu mostro pra vocês Como que ficou E aí no próximo vídeo Eu já era, né Muito bem Agora tá bom Meu filho Não se interessa Não se interessa Não se interessa Não se interessa Oh.. 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 To the ocean To the ocean To the ocean Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.